Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a mudança dos cartões Itaú Uniclass Signature, exatamente isso o Itaú Uniclass lança seu novo cartão, o mais novo cartão Signature Visa aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito que eu não tinha, naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar para parcelar o concerto e seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois porque às vezes não dá tempo e seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum de janeiro para cá e a gente está no começo do ano né consegui aqui Latam Pes, Azul, os melhores Platinum né tem um do Safra para vir também e a cereja do bolo chegou essa semana o C6 Black né estou também seguindo essa estratégia dele eu consegui de movimentação de conta né porque eu fui liberado com 100 reais de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de 30 mil o Carbon Maceca Black valeu aí, siga a estratégia do Homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele valeu, tchau galera gente, o Itaú Uniclass acaba de lançar mais um novo cartão Itaú Uniclass Visa Signature a galera do canal vem recebendo em massa a mudança do cartão Visa Platinum para Visa Signature os clientes estão sendo convidados a escolher aí o cartão Signature na plataforma fazer upgrade para o Signature na sua plataforma do Itaú e assim ter o seu cartão Visa Signature e tem mais, sem anuidade os clientes estão recebendo desta forma sem anuidade nenhuma o cartão Visa Signature Uniclass exatamente como aconteceu com o Itaú Personalité Visa Signature o Itaú tirou do Itaú Personalité o segmento Visa Platinum e manteve então o segmento Signature Visa Signature na versão Visa Platinum tá ok? e já para o cliente do Uniclass mas seguindo o mesmo caminho que aconteceu com o Personalité Leandro, é melhor esse cartão que o Visa Platinum? sem dúvida nenhuma, certo? este cartão aqui por exemplo é a versão Visa Platinum e aí você pode ter a versão Visa Signature para a versão do Uniclass ou caso queira o Visa Infinity Uniclass Leandro, qual que é melhor? o Visa Infinity ou o Visa Signature? no Brasil o Visa Infinity ele é o cartão supremo da Visa, tá certo? fora do Brasil por exemplo lá na Argentina o Signature é como se fosse aqui no Brasil o Visa Infinity lá nos Estados Unidos por exemplo o Visa Signature é como se fosse o nosso Visa Infinity no Brasil ou seja, você teria nas suas mãos um cartão que é realmente top de mercado perante o mundo, tá certo? já no Brasil ele é apenas superior ao Visa Platinum agora vamos conhecer os benefícios que tem para este cartão Visa Signature Uniclass anuidade grátis aproveite todos os benefícios do Itaú Uniclass Visa Signature sem pagar nada por isso adicional gratuito que tal compartilhar todos os benefícios e limite do seu cartão com quem você quiser basta contratar um cartão adicional tecnologia contactless por aproximação aproxime e pague tá certo? Connect Car mensalidade gratuita no plano completo da Connect Car carteiras digitais você pode cadastrar seu Visa Signature nas principais carteiras digitais como por exemplo o Apple Pay Samsung Pay Google Pay e Paypal tá certo? plataformas de desconto junto ao Signature aplicativo Itaú fatura digital e compras online com cartão virtual virtual que é gerado junto ao seu Itaú Uniclass Visa Signature então esse é o chamariz que o Itaú vem dando aos seus clientes do Itaú Uniclass veja o e-mail que a galera vem recebendo para trocar o cartão Visa Signature o cartão Itaú Uniclass Múltiplo Visa Signature vem para substituir o seu cartão atual Itaú Múltiplo Visa Platinum um cartão sofisticado que traz praticidade e vantagem para todos os seus momentos com ele você mantém todos os benefícios que já conhece e conta com os novos diferenciais desconto aí no Rappi Prime tem desconto no Uniclass também pontuação deste cartão 1.5 por dólar gasto e é transferido para o programa IUP do Itaú os clientes estão recebendo então a conversão do cartão para o Visa Signature sem anuidade conforme mostrei para vocês aqui na tela do vídeo tá certo? mensalidades grátis no Connecticar adicionais gratuitos também e a anuidade normal deste cartão é de 570 reais conforme mostra o contrato do Itaú Uniclass tá ok? onde mostra a Uniclass 570 reais tá certo? agora os benefícios do Visa Signature vejam e se você estiver gostando do vídeo não deixe de dar aquele like para a gente aí para ajudar que o canal cresça ainda mais aquele engajamento eu e vocês vocês e eu aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda e se você puder virar membro do canal o botãozinho azul aqui você vira membro do nosso canal iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxe Concierge Visa Luxe Hotel garantia estendida original serviço assistência em viagem emergência médica internacional Visa Digital Doctor proteção de compra proteção de preço saque emergencial cartão emergencial o cartão também te dá acesso ao Visa Airport Company que você pode então cadastrar o cartão e acessar a sala VIP junto ao Visa Airport e você terá que pagar a entrada junto a este programa tá certo? o Visa Signature não te dá nenhum acesso à sala VIP grátis você precisa cadastrar ele no aplicativo mas terá que pagar então a sua entrada junto à sala VIP o cartão ainda te dá desconto em cinemas, teatros do Itaú além de todos os benefícios que o Visa Signature tem que eu acabei de falar para vocês tá certo? gente, esse é o novo cartão Uniclass Visa Signature será substituído do Visa Platinum para o Signature se você recebeu esta mensagem do Itaú este e-mail ou se você entrar no site do Uniclass logado com a sua agência e senha e conta corrente e aparecer para você o upgrade do seu Visa Platinum para o Visa Signature você estaria então sendo contemplado a um cartão melhor que o Visa Platinum atualmente hoje nós temos no Brasil os seguintes segmentos do cartão Visa o Visa Classic Internacional o Visa Gold Internacional o Visa Platinum Internacional o Visa Signature Internacional e o Visa Infinity no caso Uniclass ou seja, dentro do Uniclass você teria a opção do Classic e do Gold do Signature e agora o Visa Infinity tá certo? então esses dois cartões aqui além do cartão Signature o Visa Platinum logicamente que vai continuar por um período aí igual aconteceu com o Itaú e você poderá trocar então para este cartão o Visa Signature na versão Uniclass que é a sua conta junto ao Itaú é um cartão realmente bonito vocês podem ver a cor dele é muito bonito é diferente do Itaú Personal IT inclusive comparando o Personal IT com o Uniclass eu achei o do Uniclass muito mais bonito como também eu acho muito bonito este cartão Visa Infinity do Uniclass também lembrando que a pontuação do cartão Visa Platinum é 1.5 a cada dólar gasto e é transferido para o IUP já o cartão Visa Signature também carrega a mesma pontuação e já o Visa Infinity 1.8 a cada dólar gasto se você não viu ainda temos um vídeo exclusivo do Itaú Visa Infinity Uniclass aqui no canal e agora o lançamento do seu cartão Visa Signature Uniclass aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para o nosso amigo Edinaldo Rocha um grande abraço Aline Silva um grande abraço Gilvan Souza um grande abraço Adriano Alberto de Oliveira um grande abraço Vânia Cristina um grande abraço minha amiga Shirley de Oliveira minha querida como que estás um grande abraço para você também para sua mãe para os cachorrinhos também viu Leo Alves um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo até o próximo fiquem com Deus